Música É mais difícil de te ver nessa incerteza Te procura em te ensina em mão Tá difícil controlar meu sentimento Quando tento te esquecer, dói a vida Música A minha vida virou um caso sério Toda noite eu te espero, mas você não é Estou sofrendo com a sua indecisão Que magoa meu coração Que te espera e você não é Preciso dar um jeito de você saber Que a minha vida não é nada sem você Tá difícil de te ver nessa incerteza Te procura em te ensina em mão Tá difícil controlar meu sentimento Agora não tento te esquecer, dói a vida A minha vida virou um correção A minha vida virou um correção Toda noite eu te espero, mas você não é Toda noite eu te espero, mas você não é Estou sofrendo com a sua indecisão Que magoa meu coração Que te espera e você não é Sinto dar um jeito de você saber Que a minha vida não é nada sem você Tá difícil de te ver nessas incertezas Te procuro não me diras Te procuro não me diz nem se nem não Te procuro não me diz nem se nem não Tá difícil como falar meu sentimento Como没事 te esquecer, dói a vida Tá difícil de te ver nessas incertezas Te procuro, não me diz nem se nem não Tá difícil comprovar meu sentimento Quando tento te esquecer Tô aqui me derrubando Tá difícil